Olá amiguinho, tudo bem com você? Eu sou a Tia Neia e estou aqui para te contar uma história. Você gosta de histórias? Eu também amo histórias e essa história acontece lá na floresta. Escute, olha, os pássaros estão cantando. A floresta toda acordou. Você está ouvindo? Eu estou ouvindo também. Escute esse buchicho. Tem alguém conversando lá no meio da floresta e são eles, os dois amiguinhos. Eles mesmo, Pascual, o Cordeiro e quem mais? O Zezé! Ele mesmo, o coelho. E eles estão conversando. Vamos ouvir a conversa deles? Vamos lá? Olha só! Zezé está muito nervoso. Ele diz para o seu amigo Pascual. Ah, Pascual! Como pode inventarem uma história dessas? Dizer que eu, o coelho e todos os meus amiguinhos somos o coelho da Páscoa e ainda que botamos ovos, como pode uma coisa dessa? Olha só! Zezé estava muito nervoso. Pascual respondeu. É, meu amigo Zezé, isso mesmo. E o pior é que essa história contam por aí há muitos anos. Mas eu vou colocar um ponto final nisso hoje mesmo. Hoje eu conto toda a verdade para essa bicharada. Vou fazer uma reunião. Zezé convocou todos os animais da floresta. Hoje ele vai dizer para todos os seus amigos que ele não é o coelho da Páscoa. Veio todo mundo. A dona cigarra chegou lá toda cantarolante. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Estava lá, toda a bicharada, foi para a reunião. E lá estava Zezé. Escutem, todos, escutem, porque o que eu tenho a dizer é muito importante. Escutem isso. Eu não sou o coelho da Páscoa. Eu e os meus amiguinhos coelhos não botamos ovos. E muito menos de chocolate. Não representamos a Páscoa. A Páscoa não somos coelho de Páscoa. Nesse momento, todos os coelhinhos comentaram a bate-paua e disseram Muito bem, Zezé! Muito bem! Finalmente alguém corajoso para desmentir essa mentirinha que soltaram por aí. Como pode? Disse aquele que é todo bravo, o leão. Como pode vocês dizerem isso? Que você, senhor Zezé, não é o coelho da Páscoa? O seu jacaré disse Todos os anos eu falo para os meus filhotes que vocês são o coelho da Páscoa e que vocês botam ovos. Desde criancinha eu falo isso para eles porque foi assim que me ensinaram. Houve uma confusão na floresta. Mas Zezé logo disse Calma, hein, pessoal! Calma! O cordeiro, meu amigo Páscoa, vai contar a história verdadeira para vocês. Escutem ele! Isso mesmo, pessoal! Vou contar a história para vocês. Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, houve um povo que estava escravizado. Sim, eles estavam escravizados. Eles estavam lá sofrendo muito, muito, muito. Esse povo era o povo de Deus e eles estavam sendo escravos de um príncipe muito mau. Faraó, faraó, prendeu todo o povo de Deus, a nação de Israel. E lá eles viveram presos por longos anos, 430 anos. A Bíblia nos afirma isso. Sim, foi quando, então, Deus envia alguém para libertar aquele povo, para ser representante dele ali na terra. Aquele povo estava escravo lá no Egito e faraó não queria deixar o povo ir. Deus enviou Moisés, o líder do povo de Israel. Moisés foi até faraó falar com ele, para que deixasse o povo ir, para que libertasse o povo dele. Mas faraó não deixava o povo ir. O seu coração estava endurecido e ele não deixava o povo ir. O povo estava sofrendo muito. Imagine só ficar preso por tanto tempo assim. E foi isso que aconteceu, crianças. O povo de Israel ficou 430 anos preso lá no Egito. Porque faraó insistia em deixá-los presos. Mas Deus, com o seu grande poder, com a sua mão forte, vai tirar todo esse povo de lá do Egito. Vai quebrar as correntes. Vai quebrar os grilhões. Porque é isso que o nosso Deus faz. Ele tira aqueles que estão presos lá no mundo do pecado. E dar libertação e salvação. E então, Deus enviou dez pragas ao Egito. Mas faraó continuava a insistir em deixar o povo de Deus preso. Foi quando, então, na última praga, Deus avisou que iria levar todos os primogênitos do Egito. Mas faraó não acreditava. Ele continuava a lutar com Deus. Imagine só alguém querer lutar com Deus. É. Mas faraó se deu mal. Deus é Deus de todas as coisas. E ninguém pode lutar com Ele. Foi quando, na décima praga, todos os filhos primogênitos do povo do Egito foram mortos. Mas agora, sabe, crianças, por isso que nós comemoramos a Páscoa. Páscoa significa passagem de vida. Passagem de uma vida de escravidão para uma vida de libertação. E Deus libertou todo o povo lá do Egito. E assim também Ele fez com o mundo. O mundo estava preso. Preso lá no Egito? Não. Preso no pecado. A mentira, o palavrão, o roubo, a inveja, a desobediência. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todo mundo estava preso. Preso no pecado. Sim. Eu e você. Mas agora, Deus vai enviar um cordeiro. E esse cordeiro será perfeito. Aquele cordeirinho? O animalzinho? Não. Isso é só uma simbologia. Agora, virá o Filho de Deus. O único Filho de Deus. Esse será o cordeiro. Um artigo indefinido. Porque como Ele, não há nenhum outro. E João diz em, no capítulo 1, no versículo 29, que diz assim, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso mesmo. Alguém. Jesus Cristo, Ele morreu em uma cruz e Ele deu o Seu sangue em favor de todo mundo. E ali, Ele estava tirando todas as correntes do pecado que estavam nos aprisionando. Sim, crianças. O sangue de Jesus, o sangue do cordeiro, nos libertou de pecado. Isso. E Ele também deixou a sua coroa lá no céu para vir e receber uma coroa de espinhos. Aqueles espinhos cravavam na cabeça de Jesus. E aí, o sangue do cordeiro ia limpando, ia libertando todo mundo do pecado. Essa é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa, crianças, não é o coelhinho, como o Seu Páscoa disse. Não. A nossa Páscoa é o sangue de Jesus, que foi crucificado naquela cruz, em favor da minha vida e da sua vida. Nos tirou das amarras do pecado e nos trouxe para a vida. Páscoa é passagem de vida. Uma vida de escravidão para uma vida de libertação. E o que nos deu isso? O sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus. Ele foi o cordeiro que tirou todo o pecado do mundo. Naquele momento, toda a bicharada estava em lágrimas. Todos estavam chorando. Sim, chorando porque agora eles não iam mais ser enganados. E eles viram que o verdadeiro cordeiro é Jesus Cristo.